Fala pessoal, mais um dos nossos vídeos, a gente está na praça da Imaculada Conceição que é a padroeira da cidade de Aquidauana e está aqui um Opala 73 Opala muito bonito, está à venda, o carro está à venda motorzão 6 cilindros e você já vai perguntar, mas é 6 cilindros de plaqueta como a gente fala? original não, foi adaptado e muito bem adaptado, dá uma olhada no cofre desse motor que top, tudo limpinho, motorzão muito bonito, o carro está funcionando redondinho mesmo e é um dos Opalas mais bonitos, eu acho, com essa frente você tem essas grades cromadas que são muito bonitas esse aqui está com teto de vinil também muito bem feito, muito bem feito Opala muito bem restaurado, bacana olha os símbolos aqui, que marcam essa série do Opala está à venda lá no meu amigo JB Garage que Opala chique, bonito demais pneuzão bacana olha essa roda, uma roda importada, muito bonita uma roda SS, bem calçado de pneu deixa eu mostrar por dentro está assim né, cheio de salgadinho, cheio de coisa porque a galera está viajando, água mas olha que Opala top o volante bacana os instrumentos, tudo originalzinho, tudo bacana pode ligar ele Tony? pode, toca-fita está funcionando toca-fita original né olha aí ó tudo o que você precisa rádio toca-fita ainda tem um tojo aqui ó, para quem se lembra disso olha ó, tojo entrando em ação galera, quem é mais antigo aí vai lembrar disso tojo pensa num som top vamos ligar, vamos ligar agora para ouvir o som do motor ó, carro ligado escuta o motor da máquina é o clec-clec do Opala né, quem conhece sabe como é legal música para os ouvidos afinados de quem gosta né não é todo mundo que gosta mas o motorzinho está batendo ó tranquilo hein que batidinha bacana legal demais é um Opalão legal e o Tony que é o curador do carro Tony tamo aí tá bonitão esse carro hein velho tá deixamos ele no jeito para camarada só pegar e curtir qual a pedida Tony? 129 129 tem conversa ainda um pouquinho né tem conversa tem conversa então se você está afim de um Opala legal especial vou deixar o contato aqui do JB porque o que a gente fala né a gente gosta de dar opção e também opção né para quem quer estacionar um na garagem top demais esse carro gostei muito esse é o modelo de Opala que eu sinceramente gostaria de ter na minha garagem não sei você qual que é o modelo que você mais gosta esse daqui para mim deixei seu comentário esse aqui é o legal você gosta do quadrado mais novo você gosta com aquele com a lanterninha redonda aqui atrás qual que você prefere esse para mim é indiscutivelmente um dos mais bonitos